Depois de 48 dias de desaparecido, aí na segunda-feira, a polícia civil conseguiu localizar a motocicleta dele numa região próxima do Charaguai, Charaguai e Itaguari. E na terça-feira, foi encontrado também um aparelho celular próximo ao local da moto e uma chave de motocicleta, que é a chave dessa motocicleta dele que foi encontrada. E aí foram acionados os militares do Corpo de Bombeiros para realizar buscas no local inclusive com a equipe de cães e os militares aí, juntamente com os cães, lograram esse aí na quinta-feira, por volta de 12 horas, encontrar o Corpo aí cerca de 2 quilômetros de onde estava aí a motocicleta, foi encontrada a motocicleta na segunda-feira. Tenente, a prioridade, claro, era encontrar o Gleidmar, vivo ou morto. É óbvio que a esperança de todos nós é que ele fosse encontrado com vida, mas, infelizmente, o desfecho foi de uma forma trágica. A pergunta que eu te faço, o corpo estava com alguma marca de agressão? Foi possível identificar? Sei que estava em avançado estado de composição, mas ali aparentemente deu para identificar algo diferente no corpo? Não, de início, sim, a situação do corpo dificultou bastante a questão da identificação desses sinais e a família reconheceu alguns pertences, as vestes, mas a questão dos sinais do corpo vão ter que ser periciados, vai ter que haver a perícia para poder ter a certeza de como se deu esse óbvio. Tenente, pelas condições do corpo, o senhor acredita que o Gleidmar já estava morto desde a época do desaparecimento? Já tem, pelo estado da decomposição, já tem muito tempo, são 48 dias desaparecidos, então pode ser, sim, que seja bem próximo do dia que ele desapareceu, mas como são muitos dias do desaparecimento, ali cerca de 15, 20 dias depois já estaria quase que nessa mesma situação o corpo. Então, não dá para dizer que há 48 dias de decomposição ali do corpo, né, porque são muitos dias mesmo. Ou seja, o corpo em avançado estado de decomposição já estava ali há pelo menos 15 dias, como o tenente diz, pelas condições do local, pelas condições do corpo. É um local de difícil acesso, tenente, porque tantos dias assim ninguém tinha encontrado, é um local que não passa pessoas ali por perto? Sim, é um local próximo de estradas vicinais, a GO 427, que liga Jaraguá a Itaguaru. Saindo dessa GO, cerca de 10 quilômetros para dentro das fazendas, tem que passar em seis ou sete propriedades porteiras. Então, era bastante difícil mesmo o acesso, bem longe de onde transitam pessoas, transitam veículos. Então, o que dificultou muito aí encontrar esses pertences e, posteriormente, encontrar o corpo aí do Leitmar. Tá bom. Obrigado, viu, tenente. Tenente Rubens, do Corpo de Bombeiros, que participou aí dessas buscas. Um forte abraço, tenente. Abraço a todos bombeiros aí da região. Um forte abraço. Olha, temos também no ponto um vídeo que o delegado responsável pelas investigações gravou falando sobre o encontro desse corpo. O delegado não confirma que se trata de Leitmar, até porque precisa aguardar o resultado dos exames. Mas as características, as roupas são de Leitmar Cândido. Vamos acompanhar. Imediatamente, nós acionamos o IML de Goianésia e a Polícia Tecnica Científica. Foi feito todo o trabalho de praxe no local. O corpo, já em avançado estado de decomposição, foi recolhido. Porém, no local, familiares já apontavam como sendo o corpo de Leitmar. Vários objetos já tinham sido reconhecidos pelas familiares no local. Objetos ainda que estavam fixados no corpo, como uma gargantilha, um relógio. A vestimenta era idêntica à vestimenta que Leitmar usou no dia do seu desaparecimento. Alguns documentos pessoais em nome de Leitmar também foram encontrados no local. Um outro aparelho celular, que era de sua propriedade também, foi encontrado e reconhecido pela família. Leitmar usava aparelho dentário. Esse corpo também estava usando um aparelho dentário. Porém, a Polícia Civil ainda não pode dar a certeza que se trata de Leitmar, haja vista que temos que aguardar a identificação formal do Instituto Médico Legal. Nós contamos com o apoio da Polícia Civil de Itaguaru, do Instituto Médico Legal e a Polícia Técnico Científica e o Papiloscopista de Goianésia, bem como do Corpo de Bombeiros Militar de Veraguá e de Goiânia e também dos familiares de Leitmar. Estamos aguardando os laudos periciais para dar sequência nas diligências. CO.